Todo mundo caiu velho Mano, eu tava assistindo de férias Vamo aqui, vamo entrar na conversa aqui rapaziada Senta que lá vem a história Ontem, eu tava na live do AXT, né? Aí eu tava assistindo de férias com o ex Ele falou que se uma mina trai você Você tem que ficar puto com o cara e não com a sua mina Aí eu fiquei pensando Mano, não com a XT é bu, velho Porque não faz sentido tu ficar puto com o cara Não faz sentido, mano, não faz sentido O errado é só a mina que te traiu, não o cara que pegou a sua mina Claro que o cara foi um pau no... O cara nem é seu amigo, tá ligado? O que o cara tem a ver da sua mina tá dando moral pra outro cara, tá ligado? O que o cara tem a ver, mano? Mano, já teve casos Já teve casos Que... De cara que traiu a mina Com a amiga E acabou ficando... E acabou ficando amiga da tua namorada, tá ligado? Eu não sabia que eu vim pra cá, não? Eu já vi essas p... Mano, eu não vi o pique Vou ter que indicar isso Infelizmente eu vou ter que indicar isso, né, rapaziada? É foda Mano, eu tenho que indicar isso Não tinha visto Cara, tem a dignidade de salas top, velho Ó, flash Safadeza Tomou de lado, hein? Tomou de revésgo Tomou de ladinho, velho O cara esquipou a watch O cara veio pelo river Ah, vai se foder, velho Que cara retardado, bici Ah, vai tomar no cu O cara mandou aqui O cara veio pelo river, irmão Matou Nossa, ruladinho Morreu feio What the fuck? Ai, dei-me esse clique Nossa, deu tumble reto Ai, 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 ai Ai, que delicinha Um, dois, três, seis Dando recão Oi, que tá frisado Explica essa contagem aí da wave Ué, porra Se tiver mais minion Não tá frisado, tá ligado? Se tiver menos Com certeza vai tá frisado Explica direito Tinham três minions Meu ou quatro Se eu não me engano Tinha seis Provavelmente o três Tá ligado? Tinha três mil Seis deles A minha wave tá frisada Ou não tá? Com certeza tá frisada, né? Porque a minha wave tem menos minion Tá ligado? E a próxima wave já vai chegar no time Que a minha morrer Então tá frisada Tá, que chave mesmo Piu Não, ele podia ter guardado Tá de andando reto, velho Tá de andando reto, velho E hoje tem balia, ela está passia Para de falar que você é bandido Que é lagarto Envolvido O que é lagarto? O que é isso? Tinha lá no spring Vem te falhar Ai, 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 ai Ah, que chave mesmo Minha nossa senhora Porra, morreu, viado Vai tomar no cu, cara Sempre voando Ah, que chave mesmo Que chave mesmo Que chave mesmo Mas um trompo que eu tento e não consigo O meu tempo tá se acabando Muitas vezes me sinto petida Eu olho pro sai e falo pra Deus Que na favela é lugar de paz Eu também mereço ser feliz E que todo mundo é igual Eu sei que eu não tenho um preço de ouro Mas muitas vezes me sinto humilhado Olha o culado só vê os tijolos E uma pá de pobre abandonado Ai, 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 ai Qual situação você faz com a letoura para a caissa Apenas quando não tem tank Que aí tu precisa de Slayer BD E LW Rapaz Vai ter, vai flash Para, 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 para ele Para ele, para ele, para ele Corre Corre pra caralho Mais um BID e nós mata Mais um BID e nós mata Mais um BID e nós mata Mais um BID e... AH Ai, é quando ... O sistema vai manipulando Eiiiirря punt ex Ah, Shiba! Eu fiquei com medo, essa porra aperta ar em mim, velho. Ah, Shiba! Aí, caralho! Caralho, p***, mano! Desgraça, cara! Morreu, 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 morreu! É, você foi cobrado. O que vocês estão falando, meu parceiro? Que porra é essa, velho? Perfeito! 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 Quando eu pedei com o Hunan, pedei quando tem tanque, Hunan quando você pega um suffer, geralmente. E quando os skirmish é muito junto um do outro, tá vendo? Ai, que delícia! Ah, cip! Tchau, tchau.